Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Música... Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 34 O que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus? Tem que colocá-lo no primeiro lugar de sua vida. Assim começa uma vida nova. Os cristãos se conhecem por amarem até os seus inimigos. Descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada segundo me olha com amor, que abençoa a minha vida e a sustém, que tem nas suas mãos o mundo e as pessoas, que espera por mim ansiosamente, que me quer preencher e aperfeiçoar e fazer-me viver consigo para sempre. Enfim, que Ele está presente aqui, comigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos têm de assumir o estilo de vida de Jesus. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó água viva Ó água pura Perfundar meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Pois meu coração ferido está Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Pois meu coração ferido está Vem, ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Oh, 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 oh Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água pura, transformar meu coração.